Olá! A música em prosa de hoje se chama O Anjo Mais Velho. E é uma música que foi feita para um irmão que foi embora para o lado de lá antes do combinado. É uma música muito bela. Se tiver oportunidade, ouça! Fantástica! O Anjo Mais Velho do grupo O Teatro Mágico e diz assim O dia mente a cor da noite. O diamante a cor dos olhos. Os olhos mentem dia e noite. A dor da gente. E enquanto houver você do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enchendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. A tua palavra, a tua história, a tua verdade fazendo escola e a tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim. De um lado a poesia, o verbo, a saudade. Do outro, a luta, a força e a coragem para chegar ao fim. E o fim? O fim é belo, incerto. Depende de como você vê o novo, o credo, a fé que você deposita em você. E só. Só enquanto eu respirar, eu vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar, eu vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar.